Oi amigos, oi família, tudo bem com vocês? Pra quem acompanha os meus vlogs, viu que nós recebemos uma caixa do Brasil e nesse vlog vocês pediram muito pra gente gravar um vídeo com o Luiz experimentando novamente os docinhos do Brasil e hoje nós estamos aqui para experimentar eles pra vocês verem Que isso, essa apresentação? Então é isso, vamos lá, com qual vamos começar, Luiz? Qual você quer experimentar primeiro? Kinder, chocolate Chocolate, né gente? Esse eu já conheço, eu já experimentei e eu amo Eu amo Kinder Ovo Então qualquer chocolate que seja da família ali, eu amo O Luiz esqueceu de mostrar, mas é o de barrinha, tá? E aí? O que você achou? Se o leite, né, fosse mais fraquinho assim, eu ia comer, mas... Se o leite, se o gosto do leite fosse mais fraco? É O que eu achei forte Gente, realmente nessas barrinhas aqui tem um gosto de leite bem forte, né? O Kinder Ovo, ele não tem esse gosto de leite forte assim, né? Esse daqui, ele realmente tem um gosto um pouco mais forte de leite Mas você gostou? Ah, gostei, gostei Eu amo, né? Então... E aí, qual é o próximo? Ai... Esse daqui também não é novidade pra mim, eu também amo Pra vocês que moram aí no Brasil, olha E pra quem tá aqui no Japão também, nossa E sente saudade dessas coisas É da Arcor Gente, eu amo os chocolates da Arcor Eu lembro que no Brasil eu comia umas... Umas barras Eu não sei se ainda vende Quando eu morava no Brasil tinha e, nossa, eu gostava Era um dos meus chocolates preferidos Essa barra da Arcor Eu gostava mais do que garoto Nestlé, essas marcas assim Eu sempre gostei Ô, dá uma pra mim Ah, já fomos comer um Só uma? É de leite Ele tá tentando morder a bala Tá doido pra... Tá doido pra perder um dente ali na bala Ai, esse dente doeu Que ridiqueza Ele não quer me dar uma inteira Me dá meia bala Não tem problema Depois eu chupo pra casa Já a gente volta Ah, essa bala é muito boa Tem um que tá enroscado no meu dente Que não quer sair Ela gruda mesmo no dente Então, Luiz, o que você achou da bala? Eu tô comendo ainda Não sei Não sei o que é o seu dente Achei que o seu dente tava caindo Tá mole? Ah, ela é o que tá mole, né? Hum, hum, hum Hum E aí? Não sei o que responder Não gostou? Gostou? Não Não gostou? Não Bem, o Luiz não gostou da bala Não gostou dessa bala Ai, gente Antes que vocês Que alguém comente aí Nossa, que menino enjoado Não gosta disso Não gosta daquilo É, assim O Luiz Henrique Está acostumado com os doces daqui do Japão E pra quem conhece os doces do Brasil e do Japão Sabe que a diferença é muito grande Os doces do Japão Não são tão doces igual do Brasil Então, pra quem tá acostumado com os doces daqui Comer os doces do Brasil Estranha Porque os do Brasil é muito doce Não é igual os daqui do Japão Então, deixando isso bem claro, tá bom? Antes que alguém comente aqui Que ele tá sendo enjoado Ou qualquer coisa assim, tá bom? Ele só tá sendo sincero Qual é o próximo? Paçoquinha O pacote já está aberto Porque o meu marido andou filando uma paçoquinha ali Ele não aguentou esperar até a gente gravar o vídeo E nós só viemos gravar o vídeo hoje Porque eu não tava aguentando esperar Pra comer aquela bala lá Porque senão eu já ia detonar esse pacote Porque eu amo essa bala, gente Olha o jeito que ele abriu o paçoquinha Pra vocês verem como que ele Como que ele conhece o negócio Olha isso Olha o jeito que ele abriu o paçoquinha Ai, Deus do céu O menino não sabe comer nem uma paçoca Meu Deus E aí? Eu achei ela azedinha, docinho, né? Hum Se eu fosse, eu comeria Se fosse, você comeria o quê? Não entendi A paçoquinha A paçoquinha Vamos pro próximo Dá pra pausar um pouco o vídeo aí Pra terminar de comer essa paçoca? Hum? Não? Não Tem que deixar pra depois? Não Tem que deixar pra depois Esse daí é o único que eu não conheço Esse é novidade pra mim também Ah, gente Ela mandou também os tubetes, né? Aquele de morango Só que como a gente já experimentou Então por isso que a gente não trouxe pra esse vídeo E ela trouxe também Trouxe não Mandou pra gente, né? Pode abrir? E MM o Luiz também conhece Então por isso que eu não trouxe pra esse vídeo, tá? Eu só trouxe as coisas que ele não conhece Ah, abre Vou só dar o cançadinho Ah, teve uma coisa que ela trouxe Que o Luiz Henrique já comeu Que foi a... As gominhas do Bem 10 Ele não esperou e já comeu E as dentaduras também, né? Só que as dentaduras também Ele já tinha comido em outro vídeo Ai Será que isso é azedo? Será? Nossa, é meio... Você quer maior ou menor? Menor Ele é meio puxa-puxa É azedo? É É azedinho Ué, justo você que gosta de coisa azeda Não quis comer tudo? Não Eu gostei que é azedinho Mas eu não gostei por dentro das corzinhas Vamos pro próximo? Hum Ele é gostoso Mas o estubete lá de morango é mais gostoso, né? Hum Aqueles lá a gente acabou achando no primeiro dia Chegou, a gente já abriu e já comeu tudinho Próximo Esse é o próximo e último A gente deixou isso por último porque é pirulito, né? Então não era uma coisa que ia dar pra gente deixar de lado ali Vai ter que abrir e terminar E esse não dá pra dividir, né? Você vai ter que me dar um inteiro Eu amo a bala sete belas O pirulito eu ainda não conhecia Eu não sabia que tinha pirulito da sete belas Mas como eu amo muito a bala Então já sei que eu vou amar o pirulito também Não tem o cheiro da bala, né, gente? O cheiro da bala, ele é bem forte A bala desse pirulito Tem uma bala desse pirulito aqui Ele é molinha Aqui, ó A bala dele Ela é molinha Ah, mas o gosto é bom tanto quanto Hum Meu, esse gosto é inconfundível É bom, né? Ah, filho, fala o que você achou Chega mais perto aí Eu achei gostoso Docinho Gostei 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 A bala eu acho que é Não é bala Hum Muito bom Vamos finalizar o outro vídeo Então era isso Eu experimentei o doce do Brasil Qual foi o que você mais gostou? Hum Tcharam Esse Bem, eu que eu mais gostei Foi o pirulito Eu tenho A bala A paçoquinha O Kinder Ovo O que é Kinder Ovo? Antes não, você gostou desse, 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 desse? Hum Hum O único que eu achei mais ou menos foi esse daqui Mas não que eu não tenha gostado Eu achei ele mais ou menos assim O sabor dele O gosto dele é diferente Então é isso, gente Eu espero que vocês tenham gostado Ficou bem simples E eu espero que eu consiga deixar o vídeo bem pequenininho A gente só gravou porque vocês realmente pediram pra gente gravar Então, um grande beijo Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau